Os senos de Mênis, o Charles e o Oswaldo, dizem que são ex-gays e que foram resgatados pelo missionário Flávio. Eu gostaria que vocês contassem pra nós como é que aconteceu essa mudança. Eu falo de mim, né? Eu vi o testemunho do missionário, do Flávio, e me comoveu. E eu tava passando por momentos de depressão na minha vida, e eu já não aguentava mais ser trans. Se Deus mudou a vida dele, vai mudar a minha também. E aí que foi que eu procurei ele, e aquilo foi me ajudando. Hoje eu sou liberto por Deus, Deus me libertou. E você, Oswaldo, como é que aconteceu essa mudança na sua vida? A princípio, eu sou sincero, eu não queria ouvir o testemunho dele não, mas Deus misericordioso tocou no meu coração, eu sou o cabeleireiro. E naquele dia, enquanto eu não ouvi o testemunho dele, eu não conseguia atender ninguém. Pouca gente acredita no nosso desejo de ser libertado, de ser transformado. Foi no dia 15 de outubro do ano passado, eu falei com o pastor Flávio, e aí nós marcamos. Meu cabelo era comprido, e ele falou, vamos fazer um vídeo do seu cabelo, cortando o seu cabelo, quer dizer. Aí quando foi esse ano, no mês de março, ele veio, foi até Campinas, né, cortamos o meu cabelo, fizemos o vídeo, para a glória de Deus. Não fizemos vídeo para eu aparecer, né, mas sim para a glória do Senhor Jesus. Muitos vão vir através da vida dele. Ele está cortando o cabelo dele, há 12 anos eu cortava o meu, que era grande, preto, bonito, mas eu não tinha felicidade nem salvação. Mas a gente sabe que tem muitos homossexuais que são felizes também como são, vocês os respeitam? Eu acho que cada um tem que respeitar cada um, né, a mudança veio de mim. Eu quis essa mudança, porque eu estava passando por muitas coisas que não agrada. Aquilo fazer mal para você? Sim. Você sofre muitos ataques nas redes sociais, né, porque assim, é o que eu falei, a comunidade LGBT acaba repudiando quando a pessoa fala que deixou de ser gay, que eles dizem que eles não acreditam nisso. Como é que vocês lidam com esses ataques? Olha, eu antigamente ligava. Hoje eu aprendi a fazer o quê? Orar por eles. Depois que vocês deixaram de ser gays, como vocês mesmos dizem, vocês já se relacionaram com mulheres? Eu ainda não me relacionei, mas quando eu era trans eu me relacionava com mulher. Uma mulher para se casar com um ex-travesti, ela tem que ser uma mulher muito experiente, ela tem que pensar muito bem, porque ela também vai sofrer essas agressões. A missionária Andréia, ela sofre também essas agressões verbais, né? Porque o homossexual, nós sabemos, nós não estamos julgando, mas a Bíblia, a Bíblia quem diz claramente, são espíritos malignos. Você está me dizendo que todo homossexual acaba sendo influenciado por espíritos malignos? Exatamente. Todos? Todos. A gente viu recentemente, né, o Papa Francisco, né, fez uma declaração dizendo que a igreja tinha que aceitar os homossexuais. O que vocês pensam a respeito disso? Eu não aceito pra mim, porque a salvação, a Bíblia diz que é a salvação individual. Nenhum vai com o outro e cada um batalha pela sua. Eu digo pra quem está nos assistindo que busca a presença de Deus, busca a Deus, que Deus é o Deus impossível e Ele vai te libertar. E aí